Fala galera, beleza? Galera é o seguinte, é o seguinte, muita gente ainda me pergunta se eu uso maquininha de cartão ou não E galera, eu já respondi isso em outros vídeos, eu uso sim maquininha de cartão E aí galera, eu decidi trazer um vídeo, por que galera? Eu estou usando essa maquininha aqui ó, da Tom, tá certo? Essa toda verdinha aqui ó, essa aqui é a T2 se eu não me engano, tá? Por que eu estou fazendo o vídeo dela? Porque galera, é o seguinte, essa maquininha aqui, você compra o plano E lógico que você paga um pouquinho mais caro por cada modelo que você pede, né? Mas você paga o plano, tá? A maquininha não é sua, ela tem uma garantia vitalícia, né? Até onde eu entendi, até onde eu tinha pedido, eu tenho ela há um bom tempo já, né? Ainda está com plastiquinho ainda, e galera, por que eu estou fazendo o vídeo? Ela deu problema no chip, eu fui usar ela antes de ontem, e quando eu fui passar o cartão, não passou, né? Não estava passando, e aí eu falei, cara, o que aconteceu? E aí ela tem o Wi-Fi, e aí foi o que salvou ela na hora, porque eu conectei, eu roteei no celular, né? E conectei, e consegui passar o cartão, mas até entender que era o chip, né? Que eu achei que era alguma atualização, alguma coisa, mas enfim, entrei no chat deles lá, né? O próprio robô lá e tudo, ele já te dá a opção lá, você fala que está com problema, você põe lá as opções lá, e aí ele me levou, que era o chip, e aí eu falei, não, beleza, é o chip aqui, a gente vai te mandar outro, eles deixam você escolher a operadora, né? Eu escolhi a operadora, galera, rapidinho, se eu não me engano, demorou um dia ou dois para chegar o chip aqui, amanhã eu já vou ter que usar de novo, né? E eu já liguei, já testei, já está funcionando, troquei o chip, tá? E aí, galera, é o seguinte, tem maquininha aí que você compra, que é o caso de uma outra que eu tenho, se você quiser, se vocês quiserem, eu faço o vídeo dela também, tá? Que você compra a maquininha, certo? Ele tem uma tarifa fixa e você compra a maquininha. Aqui no caso, você paga um pouco mais caro por cada modelo de maquininha, tá? E você paga o plano, então quanto mais caro o plano que você paga lá, né? Você paga só uma vez, tá, galera? É um valor fechado lá, e aí tem uma taxa diferenciada para cada plano e para cada maquininha, tá? Mas eu achei bem legal, porque eles atenderam super rápido, né, galera? A princípio, a maquininha não é sua, tá? A princípio não é sua, mas galera, sinceramente, eu já estou com ela há mais de dois anos, nunca me ligaram falando, olha, devolve a maquininha. Então, né? Está sempre aí com a gente, tá? E o legal é o quê? Como a maquininha não é sua, o chip nunca é desativado, mesmo que você não acabe usando. A outra maquininha, como eu não estou utilizando ela, toda hora me manda mensagem falando se você não utilizar, ela vai cancelar o chip, ela sempre fica falando. Essa aqui não, como não é minha, né? Garantia vitalícia, é muito bacana, galera. Até porque, se acontece alguma coisa e para de funcionar, você, ó, né, na teoria, eles te mandam outra maquininha. Nunca aconteceu isso comigo, mas eu acredito que seja assim, igual o chip, tá certo? E aí, galera, se vocês estiverem interessados na maquininha, eu vou deixar o meu link na descrição do vídeo, que aí vocês conseguem comprar ela com desconto. Tá? Tem vários modelos de maquininha. Eu escolhi esse modelinho pelo fato de que ele, né, ele é compacto, tá certo? Ele é bem pequenininho e ele tem aproximação de cartão, ele tem o chip, então você não precisa conectar o celular, né, igual agora o chip está funcionando, você não precisa conectar o celular, você só digita e tal, mas tem outras mais baratas, tem outras mais caras, tem umas lá que é, se eu não me engano, é touch na tela, tem bobina que sai o papel, o negócio é chique. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o link, o meu link na descrição do vídeo, que vocês ganham desconto lá, beleza? Então, na hora que você clicar no link, tem que comprar pelo link, galera. Você comprando pelo link, na hora que você acessar lá, ele já vai lá, tá lá mostrando lá, desconto, é dervitar, beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Galera, salva demais a maquininha, salva demais, tá? Essa aqui é a que eu tenho, tá, galera? Se vocês quiserem vídeo da outra, eu falo um pouquinho da outra também, tá? Mas, no momento, eu estou utilizando essa porque as taxas são melhores, tá? Parcele em 12, tudo sem erro, beleza? Espero ter ajudado o vídeo bem rapidinho aí pra vocês. Põe aí nos comentários aí dúvidas, outras maquininhas aí que você use, acha top e tal. Mas, galera, é legal ter maquininha porque muita gente compra no cartão, galera. Eu, particularmente, eu faço muita compra no cartão, até pra ganhar pontos no cartão e tal. E muita gente opta por comprar, pagar o carreto, pagar o serviço no cartão, né, galera? Até porque, às vezes, a gente vai subindo o preço, vai ficando um valor um pouquinho elevado. Ou as viagens mesmo, né, galera? Um valor mais elevado. As pessoas gostam de que, mesmo que tenha... Você até põe a taxa pra pessoa pagar, né, galera? Você fala assim, pô, no dinheiro tem um desconto. Você faz um desconto no dinheiro. No cartão é um valor um pouquinho mais alto. E aí tem lá a taxa em 12 vezes, lá você parcela pra pessoa. A maioria das pessoas, galera, preferem pagar em 12 vezes do que pagar no dinheiro à vista. Tá certo? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto! Tchau, tchau!